Evgeny Prigozhin, o chefe do grupo paramilitar Wagner, diz que tomou o controlo do quartel-general do exército russo em Rostov sem disparar um único tiro. Mas quem é afinal este homem que nega ser traidor? Conhecido como chefe de cozinha do presidente russo, esteve preso, vendeu cachorros quentes em São Petersburgo e conhece Vladimir Putin desde a década de 90. A cozinha fez dele um homem rico, tornou-se um oligarca ao ganhar contratos de refeições lucrativos com o Kremlin. Deixou mais tarde os tachos de lado e transformou-se em combatente de guerra, no rescaldo dos movimentos separatistas apoiados pela Rússia em 2014 na região do Donbass, no leste da Ucrânia. Fundou o grupo Wagner, um grupo de mercenários, para lutar no leste da Ucrânia e estar ao serviço da Rússia, onde fosse preciso. Avançou ao lado da Rússia, na Ucrânia, o controlo de Bahmut fez dele um herói do povo russo. Mas da boca de muitos hoje, só sairá, provavelmente, a palavra traidor.